Tiago Gardinale, que saiu, deixou o Tony Castro aqui, fenômeno em Nimeira, né Tiago? Impressionante, né? Faz tempo que não acontece. Você liga pra cá que você concorre ao boné e vai contar pra mim ao vivo o que é que tá acontecendo em Nimeira e região. E agora, vamos lá, pra mais um telefonema, mais um telespectador que tá ao vivo. Fala aí, pode falar quem tá na linha. Alô? Oi, meu nome é Marcos. Ô Marcos, você tá falando de que bairro? É o bairro, eu falo de Santa Ilária. Legal, bacana. O que você quer falar pra Limeira e região aqui ao vivo com o Tony Castro? Em primeiro lugar, o fenômeno é a chuva, né? Tá aí! Parabéns! É um fenômeno, faz tempo que não chove, ó. Tá chovendo em Nimeira, graças a Deus a gente vai poder respirar um ar melhor, pra que as doenças respiratórias diminuam, as crianças possam brincar na rua, porque realmente tá demais esse calor tremendo, nós estamos no inverno, hein? Imagina como é que vai ser esse verão aí, que promete ser bem quente. E aí, o que você tem pra falar pra gente? Você já acertou, parabéns, tá concorrendo ao boné, seu nome já tá lá. O que você quer contar pra gente ao vivo? Pode falar. Não, eu tava aqui com a minha esposa aqui, eu tava vendo o programa seu, né? E achando muito bom essa participação que você tá fazendo no lugar do Gardinari aí, muito boa. Meus parabéns, tá fazendo muito bem esse trabalho. É, sou amigo do Gardinari há mais de 10 anos, nós viajamos juntos pro Iraque, fomos pra guerra, você consegue imaginar? Eu e o Thiago Gardinari trabalhavam na RedeTV, o dono da RedeTV falou, vai pra guerra, Tony Castro. Eu falei, eu só vou se o Gardinari for comigo, eu preciso de um homem corajoso. Olha só, um homem que fala inglês, francês, um homem muito inteligente. Você sabia que as pessoas que têm uma testa um pouquinho maior, são mais inteligentes, têm mais cérebro? Esse homem é muito inteligente, eu gosto muito do Thiago. O Thiago fez aniversário na semana passada. Eu tô testudo também, viu? É, o Thiago fez aniversário, o Thiago fez aniversário, ó. Parabéns pra você. O Thiaguinho tá mais, tá mais veinho. Você gosta do Thiago Gardinari? Oi, eu adoro, todos os dias. Olha o cacete dele aqui, ó. Pode dar uma porrada aqui? Volta, Thiago! Thiago, volta! Volta, Thiago! Deixou o Tony Castro aqui pra engolir fuligem, que é um incêndio danado, pegando fogo aí. Tá demais mesmo, meu tango. Minha moto e meu carro aqui tá todo sujo. Tá sujo desse negócio aqui? Como é que chama isso aqui? É fuligem de queimadas, né? Ah, e Deus mandou a chuva agora pra nós aí, pra poder lavar a limeira, né? Graças a Deus, graças a Deus. Olha, tava precisando, hein? Tá certo. Obrigado, viu, pela sua audiência, pela sua participação, pelos elogios. Nós agradecemos, eu e o Thiago Gardinari, a todos vocês que ligam aqui pra mim, você que está concorrendo ao boné estiloso, que você pode dar pra alguém, você pode usar esse boné aí, que é o presente de hoje. Nós que estamos acompanhando a repercussão aí desse incêndio que aconteceu na Limeira Corderópolis, porque o prejuízo não ficou só em acidentes, não. Nós vamos ver agora o que aconteceu com a madeireira. Vamos lá? Em cima do fato com a Vanessa? Pra gente entender exatamente a situação, a gente chegou bem próximo daqui onde está a empresa e onde está também o fogo, aqui já tomou conta ali de um depósito de madeiras, que essa empresa trabalha com madeiras. Olha só a situação que está o fogo, o corpo de bombeiros está lá na frente, tentando conter aí, controlar as chamas, mas está bastante complicado por conta do vento que está por aqui. Olha só a fumaça, não dá pra enxergar absolutamente nada e a empresa está bem ao lado. Por sorte, a gente vê que o prédio está conservado, o fogo não chegou até o prédio da empresa, e sim neste depósito aqui onde haviam madeiras. Olha só a situação aí do fogo, né? Situação bastante complicada, principalmente para os proprietários desta empresa. A gente está aqui bem próximo, dá pra gente sentir que realmente está muito quente aqui. A temperatura aqui está bastante quente. A gente está bem próximo ao foco maior do incêndio que tomou conta ali deste depósito de madeiras. Ali haviam muitas madeiras. E a empresa olha bem ao lado, inclusive. A gente está acompanhando ainda aqui os trabalhos do corpo de bombeiros e também o pessoal da Defesa Civil está aqui com alguns caminhões, pipa, tentando controlar aí este incêndio. E a gente acompanhou também um acidente entre dois caminhões que acabaram colidindo, se colidindo ali na rodovia Limeira Corderópolis. Por sorte, nada de grave aconteceu, mas a única preocupação é que o caminhão ainda permanece no meio da pista. E a gente está aqui então acompanhando. Olha só, este fogo está bastante difícil de ser controlado por conta do vento. Está ventando muito forte aqui. Com imagens de Júnior Pires, Vanessa Ferreira de Limeira. É, você está vendo que hoje foi um dia complicado aqui para os moradores de Limeira, região. Dia aí de incêndio, agora chuva arada. E a Polícia Rodoviária Estadual está passando informações para a gente aí atualizadas de como está a rodovia Limeira Corderópolis. Se ela está interditada, não adianta você querer pegar essa rodovia porque ela está interditada. Muita fumaça, muita chuva agora. E aquele recado para vocês que querem se utilizar dessa rodovia, é melhor você usar o Washington Luiz. E a visibilidade está ruim, o trânsito complicado. Vamos tomar cuidado. Por quê? Porque muito tempo sem chover, dois meses, o pessoal, oba, 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 pista seca. Só que quando chove, o número de acidentes aumenta. Os acidentes aumentam. Por quê? Porque as pistas ficam escorregadias e a pessoa está acostumada com a pista seca. Isso é estatística. Não é o Tony Castro que está inventando, não. É estatística. Você que vai dirigir agora, mesmo aqui em Limeira, em qualquer ruinha, vai devagar. Porque agora é o período em que os acidentes aumentam 30%. Já acontece um monte aqui, esse trânsito maluco aqui de Limeira. Imagina agora com a pista molhada. Motoqueiro, toma cuidado. Nós estamos também agradecendo ao Lucas Claro. Ele que é repórter do Rápido no Ar, o site. Você entra lá no site Rápido no Ar, Lucas Claro. Você vai saber mais detalhes e saber tudo o que aconteceu no dia de hoje. Lucas Claro que é o nosso parceiro repórter que nos ajuda e que tem esse site aí bacana para você conferir mais detalhes de tudo o que acontece em Limeira e região.